Mato Grosso é um estado que não para de melhorar a infraestrutura, não para de entregar asfalto novo e de encurtar distâncias, com a construção das três maiores pontes de concreto da nossa história. O estado que já iniciou a duplicação da BR-163. Com trabalho e eficiência, Mato Grosso não para de avançar. Governo de Mato Grosso. Governo de Mato Grosso.